Oiê, faz tempo que eu não falo aqui, né? Gente, queria dar uma explicaçãozinha básica. Esses últimos tempos eu comecei a compartilhar aqui a academia, o funcional, e começou a rolar uma polícia, do tipo, ai, cadê a dieta? Ai, você não tá aprendendo nada com seu sofrimento. E, tipo assim, eu só comecei a compartilhar isso aqui porque eu achei que essa modinha de ser polícia dos outros na internet tivesse já passado da moda. Mas, ledo, engano meu, a polícia fitness da internet ainda tá aí, né? Cês tão aí, ó. Amigos, é o seguinte, eu sempre, na minha vida, fiz alguma coisa. Eu tenho muita energia pra gastar. Muita. Mas, eu também sempre fui meio do contra. É, eu nunca gostei de fazer nada por obrigação. E sinto que eu gosto. Ai, mas Camila, você precisa fazer academia para danificar os músculos. Jura que precisa? E quando eu vim pra esse mundo, o contrato que eu assinei não tinha essa cláusula, não. E o que eu tô querendo dizer aqui, com isso, não é que eu sou contra academia. Eu sou contra essa modinha de obrigação de ir à academia. Queridos, se tem uma coisa que a gente não é nessa vida, é obrigado. Não sou obrigada a nada. A ir à academia, a malhar, a fazer porra nenhuma que eu não queira. Ai, cacete, falei porra aqui. Acho que pelo horário não tem mais criança assistindo, não, né? Desculpa, meninas. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que eu até zuei um dia aqui, tipo, má de Pugli. E agora já estão falando que eu tô querendo ser a Pugli. Não! Gente, nunca, jamais, nem... nem sonho, nem pesadelo, nem qualquer tipo de delírio. Eu quis. Eu vou ser sincera, eu demorei 20 tralala anos pra amar ser do jeito que eu sou. Eu não quero ser outra pessoa. Não quero. E eu sou assim, essa pessoa que come gordice, come brigadeiro, come salada, come tapioca, come fruta, vai à feira. Aliás, falou em comer? Falou comigo mesmo, que eu adoro comer. Como o dia inteiro. Quem convive comigo sabe. E não, eu não malho pra... pra ficar com a consciência mais leve. Eu malho pra queimar uma energia que fica aqui, ó. Trabalhar sentado o dia inteiro dá a sensação de que a gente não fez nada. E fez tudo ao mesmo tempo, que só o cérebro cansa. Então aí, chegando ao fim do dia, eu preciso dançar, eu preciso pular, eu preciso fazer um funcional, eu preciso ir pra velocity. Eu arranjo coisa pra me movimentar. Mas não é pra emagrecer, não é pra ser a Pugli, não é pra equilibrar, não é pra ficar com a consciência tranquila. É pra me fazer feliz. Vamos lá, a conta é simples. Eu sou atriz. Eu passava 10, 12, 15 horas em cima de um palco, saltitando, pulando, virando cambalhota. Agora eu passo o quê? 10, 12, 15 horas sentada com a bunda na cadeira. Óbvio que qualquer tempo livre meu, eu tô querendo pular. Então, por favor, pare de achar que tudo é por causa da porra do peso. Agora sim, cara lavada, sem nenhum filtro, sorriso no rosto. Beijo, boa noite. Voltei pra dar um recado que eu esqueci nesse meu acesso de explicações sem fim por esse Snapchat da Vinha. Sim, eu estou testando os produtinhos novos essa semana, da linha da Kronos, da Natura. E no final de semana eu vou falar sobre eles lá no blog. Então, se vocês tiverem perguntas, tipo, que ordem, o quê, enfim, o que vocês querem saber, que vocês estão de dúvida, manda aqui pra mim que o chat tá aberto. E agora eu vou dormir que uma parte essencial da rotina de pele é dormir e descansar. E agora eu vou dormir que uma parte essencial da rotina de pele. Sexta-feira, mais de quatro da tarde. E eu precisando de sorte porque eu vou atravessar a cidade pra pegar passaporte. Queria dizer que eu fiquei mega feliz com a repercussão que rolou da conversa que a gente teve aqui ontem sobre academia. Eu realmente não esperava tantas mensagens positivas, tanta gente se... é... como fala? O número de pessoas que se identificou, identificou é a palavra, eu... é... me surpreendeu, assim. Eu realmente não esperava e eu fiquei bem feliz. Então é isso, gente. Obrigada pelo apoio, pelas mensagens. Obrigada também pra quem tá mandando dúvidas sobre a rotina de pele. Eu já tô escrevendo texto. Mas, se você ainda não mandou sua dúvida, sua curiosidade, sua aflição a respeito de rotina de pele, ainda dá tempo. O chat tá aberto. E agora eu vou dormir porque eu estou exausta. Gente, sério. Travessei a cidade duas vezes hoje. Ninguém merece. Tchau, 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 tchau. Cheguei aqui no food truck de Melita. Cheguei aqui no food truck de Melita. Cheguei aqui no food truck de Melita. Cheguei atrasada, né, pra variar. E olha quem tá aqui. Cami já tá indo embora, né, então safada. Gente, olha isso. Ela vai passar o meu café aqui na hora. Muita riqueza. Olha isso. Gostaria que pudesse passar o cheirinho Pela câmera E esse pó que a gente tá fazendo É o sabor da fazenda, né? Isso mesmo O sabor da fazenda tradicional Tá Isso, agora a versão moca Pra deixar o café que já era bom Ainda melhor, não é mesmo? Vou nem precisar adoçar depois disso Olha Meu Deus É só tipo uma espuminha do café Agora eu vou fazer um desenho, tá? Ai, o que você vai desenhar? Vamos ver Ai, gente Olha que lindo Queria ter o que? Queria ter essa habilidade É um C Ai, agora ali ela tá fazendo o dedo Quanto de chocolate pode pôr? Tá sucinado Olha isso Meu Deus Segunda dose de café do dia Café especial É na versão cappuccino de chocolate Muito bom Snap turismo Museu da Casa Brasileira Lindo lugar Tudo um oferecimento Pequenos prazeres Melita E dessa pessoa Chique demais Agora? Agora sim Mas você tá agora mesmo? Por quê? Amanhã eu tô ali embora Mas hoje Eu vou aproveitar Muitão Essa garota Aqui com você Muita balada Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira A vira, vira Nesse churrasco Eu só tenho gente Com o Nilson Guilherme Robo Bingo E Vinha Até a próxima Oi Não tem o Nilson Quando eu começo a tocar sertanejo Ah, não me desce Como é? Ah, 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 ah Guilherme Promete aqui Que você vai mandar mensagem Todo dia Não vou mandar porra nenhuma Manda Guilherme Promete Guilherme Oi Ré, viva, viva Oi Manda Guilherme É, viva, viva É, viva, viva Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?